Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Ai, eu aqui com os bichinhos... Ai, tio! Pula, pula, pula! Bom dia! Estou eu aqui fazendo um vídeo bom pra vocês. Mostrar as novidades aqui. Temos bastante novidades. Vou receber bastante críticas. Mas também eu tenho certeza que eu vou receber bastante comentário positivo. E vou receber bastante dicas também, viu? Vou mostrar pra vocês o serviço que a gente fez aqui. Os cachorrinhos estão todos felizes? Né, cachorrinho? Eita! Eita! Ó! Eles fazem festa! Fim! Deixa a mamãe passar, deixa! Ó! Nossa fossa! Você cai lá embaixo, Fim! Gente, eu tô com a barriga toda dolorida de jogar balde de terra pra cima. Olha aqui, lá debaixo daquele balde tem um buraco de um metro. Aqui, dois metros. Então, deu três metros de profundidade já, né? E mais aqui onde vai ser a paredinha com a laje. A gente ia colocar o biodigestor. Só que é muito caro. A gente vai deixar o biodigestor pra colocar do lado de lá. Né, Barbudo? Você vai ajudar? Ei? Você vai ajudar? E aí, essa semana, a gente já vai colocar o banheiro de cá pra funcionar, ó. Tem três banheiros, a gente vai colocar um pra funcionar. Porque a gente tá cansado de ir lá fazer aquelas necessidades boas. Cadê o banheiro? Deixa eu achar ele. Olha lá, ó. A gente tá cansado de ir aqui, ó. Agora, a outra novidade. Esse quadrado aqui, ó. Vou mostrar como que tá ficando bom. Hoje, a gente, nós vamos cobrir. Tá muito aberto aqui. Deixa eu fechar. Esse aqui vai ser a nossa estufa. Ó, um espaço bom. Aí, as pessoas vão dizer. Pra que a estufa se tem coisas mais importantes pra fazer? Gente, a estufa é importante. Ó, os cachorros esparram a garrafa. A estufa é importante pelo seguinte. O próximo passo é fazer a horta. Enquanto constrói, a gente vai fazer as plantas. Aí, pra que a gente precisa da estufa? Pra fazer as mudinhas. As galinhas estão soltas. A gente vai fazer o galinheiro, mas não agora. Mais pra frente. Talvez daqui uns 15 ou 20 dias. Vou fazer a área dos pintins. E a gente precisa da estufa. Porque a gente quer pôr bastante vaso aqui. E pra formar os vasos, a gente precisa desse lugarzinho. Tem bastante semente que o pessoal mandou na nossa caixa postal. Tem bastante semente aqui de mamão. Salsinha, cebolinha. E pra formar as mudinhas tem que ter uma estufa, né? Que elas nascem com mais saúde. Não corre risco das galinhas estragar. E os cachorros entrar aqui pra revirar, né? Hoje a gente vai cobrir ela. Depois vamos estar fazendo... Usando esses restos de madeira pra fazer as... As partilheiras, a mesa. Porque se for colocar só no chão, aí não vai ter espaço pra tanto. Vai pendurar bastante vaso aqui. E na hora que ele estiver bonito, a gente coloca lá dentro da casa. Né? Aí a composteira tá cada dia maior. A alegria das galinhas e dos pintinhos, ó. Aí ontem a gente plantou. Passou a romã pro chão. E passou também... O colorau pro chão. Ó, a cova é grande. Dá pra picar bastante água. A maquininha chegou pra gente... Tá roçando aqui. Porque eu já tô querendo já furar... Os buracos pra fazer o viveirinho dos pintinhos. Já tirando os pintinhos e colocando no viveiro. Aí não tem necessidade desse mato aqui, né? Olha como tá alto. A roçadeira já tá aqui. As bananeiras tudo molhadinho, ó. Então, aí, essa semana a gente já vai roçar aqui. Meu irmão trouxe a roçadeira e falou... Creuza, se você quiser pode roçar. Vocês não imaginam que eu tentei, mas tentei ligar. Não consegui ligar a roçadeira de jeito nenhum. Aí, esse espaço aqui eu limpo todo dia. Só que eu vim gravar primeiro pra depois limpar. A mãe vai pra cidade e durante a noite os cachorros fazem bagunça aqui. Olha, eles esparramam todos os prásticos, essas coisas. Aí, depois eu limpo. Ó, a gente já terminou de colocar o fio pros maracujá. Segui a vida deles tranquilo. Deixa eu virar a guia dele pra lá. Aí, falta fincar a pau ali no meio. Aí, ó. Os espaços... Onde eu não tinha fincado pau, ó. Finquei, que tava faltando esses três pau. E agora, falta fincar os do meio. Os do meio vai dois pau em cada. Dois pau reforçado e mais os... Os sopa de apoio. Aí, logo, né, coloca também, ó. Aí, subindo, ó. Eles estavam crescendo deitados. Tio, deixa a galinha em paz. Deixa a galinha em paz. Pra que você tá correndo atrás dela? Olha como que tá bonito. Os da cerca tá maior do que os de cá. Porque aqui, na gente, demorou pra colocar os fios, ó. E os matos aqui, no meio do maracujá, eu não pretendo roçar agora, viu, pessoal? Sabe por quê? Senão, vai esquentar demais. Vai esquentar demais. Aqui, um cipó querendo subir junto com o maracujá. Aí, vai esquentar demais. Mas, então, é melhor não roçar por enquanto. Eu pretendo comprar uma enxada. Inclusive, vou mostrar pra vocês a situação da enxada. Olha o milho que o rapaz vizinho aqui deu pra gente. Milho tratado dos porcos, tratado das galinhas. O vizinho deu pra gente, pra gente dar pras galinhas, pros porcos. Aí, devagarzinho, a gente vai colhendo. O galinheiro seria aqui, mas eu acho que não vai ser uma boa aqui, não. Porque as galinhas podem pular pra lá. Vamos ver se... Até o dia de eu começar a construção... Eu já decido o lugar certinho. Pessoal, o celular... Eu acho que vai dar pra vocês verem. Olha o tamanho da teia de aranha que tem aqui. Acho que dá pra ver só os reflexos. Deixa eu pegar pra trás aqui, ó. Tem dó de estragar, tadinha. Tem uma teia de aranha enorme aqui. Não são aranhas que prejudicam a gente. Mas elas recolhem os borrachudos que tem aqui. Fica preso ali, elas... Olha. Tem galinha botando aqui. Então, aí, ó. Os bichinhos ficam presos. Os borrachudos que mordem a gente. E elas comem os bichinhos. Evita deles ficar mordendo a gente. Quanto mais aranha tiver, melhor. Vou mostrar a enxada pra vocês. Ó, os cachorros parramou as latinhas. Hoje tem muito serviço aqui. A mãe colocou um... Um plástico na enxada. Eita, dona Cida. Olha. Ela tá desencavando. E ela é miudinha demais, ó. Pra gente fazer a capina. Ela é muito miudinha. E já tá gasta. Ela vai ter que comprar uma nova. 90 reais. Lá no... Na agropecuária daqui de Monte Santo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. Um beijo pra todos do grupo do WhatsApp. Grupo da mãe. Ah, e o pessoal que mandaram a carta pra mim. Pra mim, não. Pra mãe. Pra nós duas, né? O pessoal que mandou a carta. Em breve eu vou estar respondendo a todos, tá? Quem quiser continuar mandando. A caixa postal é 01. Monte Santo de Minas. O CEP é 37968000. Um beijo. Fique com Deus todo mundo. 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 Obrigado.